Faz a frente aí pra nós, pra ver se tu é um P1 de qual ele... Faz a frente aí pra gente até a praça, vamos ver como tá o movimento Pode dar ali É o Rian aí? Não é muito É o LZ, né? Bora LZ Vamos ver como tá a praça, galera, vamos entender como tá funcionando a cidade, irmão E a pesca também, pai E a pesca a polícia não incomoda muito, porque até chegar lá É Mais que Michael Jackson Cobra pra comprar comida? Não dá, porque são vários pontos que compra comida, não é só um Agora, se fosse só um, seria da hora, hein, rapaziada É que tá foda, mano, o Ilegal na cidade tá muito parado, galera Tá ficando chato Eu juro pra vocês, mano Eu tô quase indo criar conteúdo em outra cidade, véi Porque o Ilegal tá muito parado, cara A cidade tá muito parada Cadê ele voltar, vocês pegam, relaxa Tchau Tchau